Na verdade, modelos de negócios diferenciados já são possibilitados da maneira como a... sem que a gente precise mexer na neutralidade. Sim, por isso que eu defendo também que a gente começa a olhar a neutralidade também sobre uma visão do aspecto concorrencial. Quando eu falo... porque a questão da isonomia, o que é dar o tratamento isonômico? Ou seja, o que é que o PGMC tentou criar e eu espero que se consolide. Olha, eu vou ter uma entidade, essa entidade vai ser um mercado de negociação de insumos e infraestrutura de telecomunicações e ali vai ter uma transparência de que se você pedir uma ILD e eu pedir uma ILD, se você pedir um antes de mim, eu não vou passar na sua frente, porque ali vai ter uma lista de cronológica de quem fez o pedido, bem como os valores que são ofertados, são valores que são homologados pelo órgão regulador e colocados a público. Isso é dar tratamento isonômico dentro do ambiente competitivo. Então, o que nós temos que garantir, e eu acho que isso é preservar o usuário também, é que um determinado grupo de telecomunicações que seja detentor, por exemplo, de um provedor de conteúdo, ele não crie restrições a outros provedores de conteúdos, seja de uma concorrente ou não. Porque aí já passa a ser uma questão efetivamente concorrencial. E para isso também já tem legislação protetiva. Mas aí você diria que é a Anatel que tem que cuidar disso, ou isso teria que ser remetido para a SDE, para o Cade? Eu costumo dizer o seguinte, o papel da Anatel é promover a competição e o papel do Cade é garantir que ela aconteça. Então, qual é o papel da Anatel? Na hora que eu for promover uma regulação, na minha opinião, essa regulação tem que vir com as garantias necessárias de preservação dessa questão concorrencial. Agora, se houver qualquer tipo de abuso, a agência tem algumas medidas administrativas, mas o Cade tem toda a autoridade e todo o órgão novo, todo o novo modelo de proteção da concorrente, tem absolutamente toda a autoridade para tomar medidas, inclusive duras, em relação à questão de custo. O Cade deveria estar participando mais ativamente também nessa discussão? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma discussão que interessa, aí é que está, nós temos que separar. É uma discussão romântica, é uma discussão filosófica ou é uma discussão comercial? Eu acho que todas essas discussões, elas estão colocadas na mesa e elas são importantes. Agora, não dá para uma discussão sobrepor a outra, não dá para eu fingir que nós estamos fazendo uma discussão aqui romântica, da internet livre e aberta, sendo que tem gigantes globais dos dois lados que estão brigando. E o usuário está nessa história de um lado ou de outro. Por um lado, a operadora fala assim para o usuário, não, mas vem cá, você não acha que é razoável que aquele que usa mais que você, que é um heavy user, pague mais do que você, porque você está financiando ele, já que ele está tendo o mesmo tipo de tratamento que você. Por outro lado, vem o conteúdo e fala, não, mas espera aí. Então você, o usuário, se você quiser ter um acesso a X, ele vai te cobrar mais. Quer dizer, os dois movimentos se colocam legitimamente, se opondo, colocando as suas visões de defesa do usuário. Eu quero saber o seguinte, um usuário de verdade, o que ele pensa sobre isso? Esse eu não vi ainda. Com toda sinceridade, eu não vi. Em todo o debate que eu participei, em todas as audiências que eu fui, eu vi lá. Grupos representam... Isso é global, nós vamos ver isso em Dubai. A União Europeia, você vê o racho entre operadoras e provedores nos Estados Unidos, e aqui no Brasil você está vendo a mesma coisa. Quer dizer, eu não acho que é só uma discussão entre países, apesar de alguns países ter algumas posições mais duras e restritivas em relação à questão da internet, com até algumas visões de censura, que nós somos completamente contra. O Brasil já se posicionou contra isso e vai fortemente nesse sentido. Mas você tem uma disputa ali de segmentos, essa que é a realidade, segmentos globais. E é isso que o usuário comum, o usuário médio, aquele que acessa a internet, que seja para sua questão de lazer, informação, trabalho, ou mesmo que use muito, mas que não seja tão envolvido nas discussões de fundo, é que precisa saber que está sendo colocado em debate. E essa é a minha preocupação.